Não foi a venda de uma alma ao diabo que resultou em um vampiro, mas um vírus insignificante, transmitido por fluidos corporais com propriedades semelhantes a raiva, cachumba e sarampo. Bem-vindo ao nosso santuário de mistérios. Há mais segredos entre o céu e a terra do que nos atrevemos a imaginar. Lobisomem, yeti, o endigo, bestas, dragões, demônios, incontáveis criaturas nas sombras da história humana esperando para serem descobertas. Pedimos o seu like e inscrição no canal. Fique até o fim e ligue todos os pontos. Ao longo dos tempos, civilizações surgiram e caíram. Lendas foram contadas e refutadas, mas algumas histórias desafiam o tempo. Uma dessas criaturas domina as noites escuras, caçando almas para consumir, fortalecendo-se com o sangue de suas vítimas. Estamos falando do vampiro. Um ser que facilmente se mistura com os humanos. Se não fosse pelo frio de suas mãos e pela palidez da sua pele. Seu verdadeiro rosto é revelado apenas quando é tarde demais. Sim, eles são reais. E o que você verá é o resultado de pesquisas sobre o mito, a anatomia, a biologia e o comportamento dos vampiros. Então, fique comigo por mais alguns instantes enquanto eu lhe apresento a perturbadora biologia dos vampiros. A figura do vampiro é uma sombra por todo o mundo, assumindo formas e nomes diversos. No coração gélido da Rússia, os sussurros falam do Estrigoi, um ser maligno que perambula pela noite. Nas ilhas paradisíacas das Filipinas, o terror assume a forma do Mananangal, uma criatura horrenda que caça sob a lua. Na China Antiga, eles temiam o Jiangxi, uma abominação que se alimenta da vida dos vivos. E nas profundezas do Caribe, o Sucoiante é uma entidade sedenta por sangue que assombra as noites tropicais. Essas criaturas, embora diferentes, compartilham uma característica em comum. A sede que apenas o sangue humano pode saciar. O seu desejo é tão profundo que se torna o seu único propósito de existência. Na busca pelo paciente zero do vampirismo, nos deparamos com linhas entre a mitologia, a religião e a história se confundem. É difícil, quase impossível, rastrear a primeira ocorrência na história. Linhas teológicas apontam para uma mulher conhecida como Lilith. No Antigo Testamento, ela é descrita como a primeira esposa de Adão, que deixou o paraíso devido a um conflito com seu marido e com Deus. Já na Babilônia, ela era um demônio que caçava crianças e mulheres grávidas no silêncio da noite. Contudo, outras linhas teológicas ainda sugerem outros dois casos. Caim, o primeiro homicida que foi amaldiçoado com uma marca de sangue pelo próprio Deus. Ninguém poderia matá-lo e sua marca seria reconhecida por qualquer pessoa que o visse. Na linha genealógica de Adão, Caim apenas nasceu. Sua morte nunca foi documentada. E por fim, Judas Iscariotes, que ao trair Jesus tentou tirar sua própria vida, mas foi amaldiçoado, pois o anjo da morte não mais poderia ceifá-lo, condenando-o a viver eternamente carregando a culpa de sangue em suas mãos. Mas foi no século XII, na Europa, que a figura do vampiro foi consolidada como a conhecemos. Essa é uma época de temor e superstição, onde a linha entre o natural e o sobrenatural eram quase imperceptíveis. Você pode imaginar? Em uma noite silenciosa, alguém ou alguma coisa se arrasta na escuridão, pronto para drenar a vida de inocentes. Os olhos vermelhos brilham na escuridão, o rosto pálido emerge do manto de sombras com presas afiadas. A imagem contemporânea mais famosa do vampiro é sem dúvida o Drácula de Bram Stoker e o Nosferatu de Renaud. Essas obras consolidaram a figura do vampiro, com suas presas, capas e a aversão à luz do sol em nossa imaginação coletiva. No meu caso, foi ao ser convocado para a investigação do falecimento de uma jovem moça que tropeceia em uma verdade propositalmente escondida. A moça foi encontrada sem vida em um quarto de hotel. No entanto, não haviam sinais de luta ou resistência. Apenas duas pequenas perfurações em seu pescoço sobre a carótida. Mas foi a remoção do fígado de maneira cirúrgica, o real causador do óbito. E embora ainda hajam perguntas sem respostas e lacunas a serem preenchidas, acredito ter evidências suficientes para chegar a uma conclusão. Os vampiros não são criaturas sobrenaturais. Eles são reais, tanto quanto você e eu. E o que está na sua gênese é um vírus mutagênico, um agente de transformação poderoso que concede habilidades além do nosso entendimento. Eu compreendo os conflitos na sua mente nesse momento. Vampiros reais? É muito para aceitar, eu sei. Mas em meus dedos eu carrego décadas de pesquisas, observações meticulosas e até mesmo dissecações. Descobertas que eram impensáveis há algum tempo atrás, hoje são concretas e indiscutíveis. Não foi a venda de uma alma ao diabo que resultou em um vampiro. Mas um vírus insignificante, transmitido por fluidos corporais com propriedades semelhantes à raiva, cachumba e o sarampo. Diferente de vírus comuns que invadem e destroem nossas células, o Hemovorax Infectious Agent, HIA, como eu vou chamar a partir de agora, se comporta diferente. Imagine um invasor que não arromba a porta da sua casa. Na verdade ele entra, se esconde e toma o controle sem causar danos imediatos. Esse vírus não tem preferência por um tipo de tecido ou órgão. Ele infecta todas as células do corpo, exceto os glóbulos vermelhos. E aqui está o terrível e fascinante detalhe. Ao invés de destruir as células, o HIA as corrompe, permitindo que elas continuem funcionando enquanto as usa para reproduzir mais de si mesmo. É como o malware no seu computador, que mantém tudo funcionando normalmente, enquanto usa o seu processador para fabricar cópias de si mesmo. Acrescente a isso a incrível velocidade de reprodução do vírus. Ele se espalha pelo corpo em um ritmo acelerado, graças a sua infecção inicial da glândula tireoide, que dispara o metabolismo do corpo. O tempo de incubação? Inacreditavelmente rápido, entre 6 e 12 horas. Após esse período, a vítima começa a apresentar sintomas semelhantes à gripe comum. Dor de cabeça, febre, calafrios e efeitos do aumento metabólico. Coração acelerado, sede intensa, suor excessivo, necessidade frequente de urinar. No entanto, depois disso, algo assustador ocorre. De 12 a 24 horas após esses sintomas, a vítima entra em um estado que eu denomino de inconsciência ativa. Não se enganem, esse não é um sono pacífico. É um tormento, onde o corpo sofre alterações drásticas num ritmo frenético. É durante esse tempo que a vítima se torna a criatura que tememos, caso sobreviva ao processo extenuante. A transformação dura entre 24 a 27 horas. O pulso e a respiração se tornam irregulares, as pupilas dilatam, a pele transpira copiosamente. E um emagrecimento abrupto ocorre. No fim, a vítima exibe uma tranquilidade enganadora, parecendo quase morta. Tragicamente, algumas delas foram enterradas prematuramente, quando na verdade, estavam prestes a renascer. Claro, nem todo suporto. A maioria dos sobreviventes estão entre 18 a 35 anos, sendo que aqueles com 33 anos completos são a maior recorrência de sucesso. Mas para os que resistem, as mudanças são inegáveis. O despertar é seguido por um estado de confusão e paranoia, junto com sede intensa e sinais de desnutrição. Em pouco tempo, os primeiros sinais de sede por sangue surgem, tornando esses vampiros recém-transformados em uma ameaça para todos ao seu redor. Em uma semana, o ciclo do Hemovorax é concluído e ele entra em estado dormente, sendo reativado sob estresse intenso, ferimentos ou quando transmitido para um novo sistema biológico. Sem muitos estudos conclusivos, acredito que o vírus opera por meio de transferência horizontal de genes. Mas a verdade é que esse vírus mostra algo mais impressionante, a capacidade de modificar drasticamente a biologia do hospedeiro. A pele de um vampiro assume uma aparência significativamente mais pálida do que a de um ser humano médio, provavelmente devido à redução na produção de melanina, o pigmento que dá cor à nossa pele, cabelos e olhos. Além disso, sentindo o toque de um vampiro, você notará algo alarmante. A sua temperatura corporal está muito mais próxima da temperatura ambiente do que daquela de um humano saudável. Quanto ao aspecto mais conhecido dos vampiros, os caninos afiados são uma consequência direta da infecção pelo HIA. Duas presas retratam e se formam, similares aos de uma cascavel, sob o seio da face, imediatamente acima dos caninos naturais. Essas presas são notavelmente mais finas que um canino convencional e, quando usadas para se alimentar, injetam um tipo de substância, similar à anfetamina, que interfere em vários neurotransmissores da vítima, causando liberação de serotonina, dopamina e norepinefrina no sistema nervoso central, muito mais forte que qualquer entorpecente conhecido até o momento. Mas não se enganem, as mudanças internas são tão perturbadoras quanto as externas. A infecção desencadeia uma remodelação brutal do trato digestivo, adaptando para retirar do sangue todos os nutrientes necessários para a manutenção do organismo. Mas essa evolução vem com um custo. Alimentos sólidos não são mais digeríveis, provocando vômitos violentos se consumidos. Um espectro ainda mais sinistro são as mudanças no sistema límbico, afetando o comportamento do infectado. Devido à fotofobia, uma sensibilidade extrema à luz, em particular a raios UV, que parece queimar suas retinas com um simples vislumbre. Não quero te decepcionar, mas o sol não os fazem entrar em alto combustão. O gosto pelas sombras noturnas é meramente conveniente à sua condição. Não, eles não são imortais. Vampiros possuem uma taxa de envelhecimento significativamente reduzida e são capazes de se curar de feridas muito mais rápido do que o humano. Estas são apenas algumas das mudanças mais notáveis. Ainda há muita coisa para descobrir sobre o HIA e as transformações que ele provoca. A minha esperança é compreender melhor essas criaturas e, quem sabe, encontrar uma maneira de reverter ou mesmo curar a infecção vampírica. Algumas das alterações menos óbvias ocorrem no cérebro vampírico. Há um declínio acentuado nos níveis de serotonina, o neurotransmissor que normalmente nos ajuda a manter nossos impulsos sob controle. Imagina uma represa que segura a maré de desejos indomáveis. No cérebro de um vampiro, essa represa é seriamente danificada, permitindo que os impulsos fluam livremente. Enquanto algumas vias neurais se desgastam, outras se fortalecem. Em particular, as rotas associadas à liberação de dopamina e endorfina, os neurotransmissores do prazer são aprimoradas, mas apenas quando associadas à alimentação. Isso cria um ciclo vicioso de prazer e dependência, porque para um vampiro, beber sangue não é apenas uma necessidade, mas é um prazer intenso. Essa é a terrível verdade do porquê os vampiros não resistem à sua sede de sangue. Sabem os ritmos circadianos? Aquele nosso relógio biológico que nos ajuda a distinguir entre dia e noite? No vampiro, este ritmo é invertido, como uma engrenagem girando na direção oposta, ajustando-se a uma vida noturna. Certas partes do cérebro sofrem mudanças incríveis após a infecção. Imagine a amígdala, o centro emocional do cérebro, como uma pequena noz. No cérebro de um vampiro, essa noz é cerca de 7% maior do que nos não infectados, talvez fortalecendo as emoções intensas que os vampiros parecem experimentar. Já o córtex visual, a área do cérebro que processa as informações visuais, isso é surpreendente, porque elas são 13% maior nos vampiros, talvez explicando sua aguçada percepção visual quase sobrenatural. Ainda mais intrigante é a diminuição das conexões entre o giro cingulado anterior, uma área importante para a regulação emocional e cognitiva e o resto do cérebro. É como se o núcleo do cérebro vampírico estivesse sendo isolado do neocórtex, a parte mais desenvolvida do cérebro humano. E por último, o corpo caloso, a ponte que permite a comunicação entre os dois hemisférios do cérebro. Esse lugar é aproximadamente 20% maior nos vampiros. Isso sugere uma comunicação quase instantânea entre os hemisférios, como uma autoestrada neural de alta velocidade, facilitando um processamento cerebral mais eficiente. A transformação vampírica é um renascimento sombrio. Com uma amígdala ampliada, os vampiros adquirem uma percepção tão aguçada que parece premonitória, um sexto sentido assustador. Essa sensibilidade extra, no entanto, também as predispõe a comportamentos obsessivos, como a necessidade de ordenar e contar objetos. Além disso, os axônios motores, fibras nervosas responsáveis pela transmissão de impulsos do cérebro aos músculos, tornam-se quase duas vezes mais espessos nos vampiros. Isso traduz-se em reflexos extremamente rápidos e uma percepção quase inacreditável. Diante dessas habilidades extraordinárias, diga-se de passagem, não é de se admirar que nossos antepassados acreditassem que essas criaturas possuíam poderes além do natural. Ao despertar, as íris dos vampiros estão visivelmente dilatadas, chegando a parecer quase totalmente pretas. Um aumento na refletividade faz com que as íris brilhem mesmo em luz fraca, semelhante ao encontrado em animais noturnos. Pesquisas direcionadas também mostraram que, enquanto nós humanos temos apenas três tipos de cones em nossos olhos, os vampiros possuem um quarto tipo, sintonizado no infravermelho próximo. Isso os confere uma visão noturna extremamente superior, embora às custas de uma sensibilidade severa à luz. Desde os tempos antigos, os vampiros têm sido vistos como uma espécie de espíritos malignos, um conceito que se solidificou na Idade Média. Claro, a maior ameaça a qualquer entidade obscura é a cruz de Cristo. Essa foi a resposta da igreja na época, e a mesma resposta que ela continua dando até os dias de hoje para muitas outras perguntas. Com todo respeito à sua religião, seja ela qual for, mas não existem evidências de símbolos religiosos sendo eficazes contra um vampiro sedento por sangue. Os mitos sobre vampiros sempre destacaram seus sentidos incrivelmente aguçados, e não estão totalmente errados. O olfato e a audição dos vampiros são extremamente avançados, tornando o ato de se esconder deles praticamente impossível. Ainda mais impressionante é a sua anatomia muscular. Os nossos músculos são uma mistura equilibrada de fibras de contração rápida e lenta, Mas nos vampiros, essa proporção inclina-se para uma assustadora marca de 90% de fibras de contração rápida. Junte a isso, um aumento na mioglobina e nas mitocôndrias, que permitem atividades intensas sem a fadiga comum, e níveis elevados de ATP intracelular. Então tem criaturas noturnas não apenas incrivelmente rápidas e fortes, mas também quase incansáveis. Contrariamente ao que se espera, o coração de um vampiro não se torna mais robusto após a transformação. Na verdade, acontece exatamente o oposto. O mecanismo circulatório desses seres passa por uma reviravolta total, e o coração para de pulsar. Esse novo sistema é um movimento da contração muscular esquelética que impulsiona o fluxo sanguíneo, enquanto o coração, sem exercer seu papel, atrofia gradativamente. Agora é hora de falarmos do aspecto mais perturbador da biologia vampírica. Sua dieta de sangue. Você sabe, a digestão começa na boca, e isso é verdade até mesmo para os vampiros. Mas de várias outras formas, esses seres se parecem muito mais com morcegos vampiros. Curiosamente, cheguei à hipótese de que os parasitas desses morcegos podem ser a fonte original do temido vírus. Eu ainda preciso estudar um pouco mais. Vampiros usam seus caninos afiados para fazerem uma incisão profunda, preferencialmente sobre artérias, ao mesmo tempo em que despeja na corrente sanguínea da presa uma substância ainda pouco estudada, que interfere no sistema nervoso central. Acredite ou não, sua saliva contém um anticoagulante chamado draculina, uma glicoproteína também encontrada na saliva dos morcegos vampiros. Vocês podem estar curiosos sobre como um vampiro consegue sobreviver apenas com sangue. É uma pergunta intrigante, eu sei. A digestão vampírica sofre uma evolução extraordinária. O sistema digestivo é redimensionado, o estômago atrofia e partes do intestino diminuem. Mas é aqui que está a surpresa. O microbioma intestinal se transforma para abrigar bactérias que auxiliam no sistema imunológico, provavelmente devido às mudanças genéticas causadas pelo vírus. Isso os torna praticamente imunes a doenças transmitidas pelo sangue. O vampiro também adapta-se para absorver altos níveis de ferro e lidar com resíduos nitrogenados do sangue. Mas aí vem o desafio. Enquanto o corpo humano possui cerca de 5 a 6 litros de sangue, o estômago do vampiro comporta apenas cerca de 1,5 litro. Isso significa que a ideia de vampiros drenando completamente suas vítimas é irreal. Na verdade, eles devem se alimentar por várias horas, fazendo pausas frequentes para excretar o excesso de nitrogênio que resulta em um odor extremamente forte. Se você ainda está aqui comigo, então já deve ter chegado a uma pergunta fundamental. Se o vírus é transmitido por meio de fluido corporal e se os vampiros se alimentam de humanos, então seria de se esperar que eventualmente os humanos seriam erradicados, deixando os vampiros sem fonte de alimentos restantes. A resposta está na resistência inerente de alguns humanos ao vírus, que limita a propagação da condição vampírica. Além de que, curiosamente, vampiros possuem altos níveis de um peptídeo responsável pela indução de hibernação, semelhante aos que estão presentes também em alguns animais na natureza. Isso permite que os vampiros entrem em uma espécie de animação suspensa por longos períodos, acordando ocasionalmente para se alimentar, e dessa maneira podem persistir adormecidos por séculos. Isso serve não apenas para preservar o vampiro em tempos de escassez, mas também permite que a população humana se recupere. Ademais, observei que mesmo uma pequena quantidade de sangue é o suficiente para manter o sistema biológico vital de um vampiro em pleno funcionamento. Quanto aos mitos, combustão ao sol, repulsa por alho, metamorfose, invisibilidade em espelhos ou convites para entrar em casas, todos falsos. Estes são mal entendidos de suas características reais. A coisa do alho é pura invenção. O vírus Hemovorax é real e assustador. Não sabemos quantas vezes ele emergiu e recuou na história. Esteja atento. Eles caminham entre nós. Esse vídeo foi uma obra de ficção com um tema inspirado pelo canal Toad Potato e muitos fóruns de discussão nos recônditos mais distantes da internet. Os links para as fontes estão na descrição. As adaptações e características físicas mencionadas são apenas recursos narrativos. Sem dúvida, as nossas vidas já carregam temores e dilemas o suficiente, sem a necessidade de a gente ter que incluir outros monstros a elas. Deixe seu like e considere se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima.